Rapaziada, hoje nós vamos tentar colocar o nosso Leon, o Brawler mais novo aí do Brawl Stars E quebrado, totalmente quebrado, no nível mais alto, utilizando os Power Points Ainda vai ficar faltando o Star Point, mas quem sabe a gente não dá uma sorte também Bom, é isso tudo agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E agora é o seguinte, já estou aqui no Brawl Stars com o meu Brawler preferido, o Leon Bom, isso mesmo, vamos tentar aí com o Leon conseguir nível 9 pra ele, que é o máximo nível de Power Points pra ele Com Power Points pra ele, eu estou no nível 8, já que faltam 43 só Então, a gente vai tentar chegar aí a esse nível 9 pra poder ficar faltando só a Star Power Vamos lá então, vamos abrir algumas caixas, eu estou com 383 gemas Vamos abrir algumas caixas e quem sabe a gente não se dá bem Ó, na minha loja apareceu a Star Power do Dinamaic, mano Salto explosivo, o poder da estrela Bom, vamos então tentar aqui com essas mega caixas conseguir aí essa proeza De deixar o nosso Leon, o Brawler quebrado no nível máximo com o Power Point E depois a gente pensa no Star Point Vamos lá, primeira caixa pra abrir 80 aqui A gente vai abrir aqui a primeira caixona Vamos ver o que aparece, moedas 382 Leon 43, acho que é exatamente o que a gente precisava, ó lá Já está disponível, mano Então, é o seguinte, mano Muito provavelmente agora a gente consegue Vamos tentar Star Power, né, mano Bom, pegamos aqui mais duplicador de fichas Também E um ticket, muito bom Agora a gente vai lá no Brawler Vai lá no Brawler E vai botar ele aqui no nível Foi na primeira, mano Na primeira a gente conseguiu botar ele pro nível máximo com o Power Point Então, nível máximo, nível 9 Libera ali agora o poder da estrela Que é o sinal de fumaça Vamos ver então aqui, ó Como é Ao usar seu super A velocidade de movimento do Leon é aumentada durante a duração da invisibilidade Olha que animal Então, além de invisível Ele ainda vai ficar mais rápido Aumenta aí a velocidade de movimentação Muito bacana Pra poder chegar mais rápido aí Mais perto do seu oponente Então, já estou com ele no nível 9 Vamos, ó Aqui nem atualizou ainda, ó Ele já é nível 9, é isso? E nem atualizou ali Que doideira, mano Aqui, ó Poder nível 9 E aqui em cima ele está ainda com o poder nível 8, mano Vamos ver aqui então na loja Eu tenho mais aqui, ó Hum, deixa eu ver Tá, já comprei aqui o que eu tinha que comprar Vamos ver se a gente consegue comprar Vamos ver se aparece uma Star Power Vamos lá então Mais uma Mega Caixa Vamos ver o que aparece Agora eu já tenho moedas E ingressos de evento E só Vem mais moedas do que o restante O que acontece é o seguinte Eu acho que eu já tenho todos os Power Points De todos os Brawlers Pra poder botar eles no nível máximo Então o que acontece É que eu já não vou ganhar mais Power Points Ou eu ganho ouro Ou IE Tickets Ou gemas Ou Quem sabe Uma Star Power Então essa é mais ou menos a minha ideia Vamos abrir aqui mais uma caixona E vamos ver se dá sorte, né Quem sabe, né Vai saber, imagina Que sorte pegar a Star Point dele Seria lindo, né Não sei se vai rolar, ó Acho que não vai rolar de novo Veio gemas Muito bom Veio muito ouro Então eu já fiquei Hum, não vai rolar não Vamos mais uma aqui Vamos ver o que vai dar Vamos lá 80 aqui E bora Mais moedas Mais ingressos E não tem mais nada Vocês viram ali que não veio mais nada Bom, agora eu tenho 69 Não dá pra abrir mais uma caixa Uma mega caixa Abra abrir duas caixas grandes Vamos lá, então Caixa grande Vamos lá Já precisou uma sortinha dessa? Eu queria, hein Eu queria muito 130 Mogeminhas E já era Não tem não Mais uma aqui Mais um pouco Vamos ver se vem alguma coisa Moedas Gemas E sem chance Então Não foi dessa vez que a gente conseguiu Até baixou ali as gemas Não tem jeito A gente não conseguiu A Star Power Do Do Leon Bom, mas a gente vê aqui Que a Star Power é 2 mil Custa 2 mil E Quem sabe Nas próximas Aí não apareça Aqui Já que não vai poder aparecer Nem o Leon Nem outros Power Points De Brawlers Diferentes Pode ser que apareça De repente Já a partir de amanhã Ou o Dynamike de novo Ou o do Leon Quem sabe Se aparecer Eu vou trazer mais um vídeo Mostrando aí Esse efeito Então Pra poder completar Esse dia muito top Vamos lá então Jogar aqui Um Pick Game Vamos ver se eu consigo convidar aqui Meu brother Eu tava jogando com ele ontem E o Dutra também Vamos ver Ah, o Dutra não tá jogando? Ué, tá jogando sim mano Deixa eu ver aqui Tá cheio Tá cheio Não deu Bom, vamos jogar aqui uma sozinho E depois a gente vê Se dá pra Convidar algum brother Vamos lá então Pick Gema Vamos ver se vai dar bom Porque nesse modo Meu amigo Esse Brawler fica forte Vamos lá então Vamos ver se eu consigo jogar Com os caras É, do 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 global E ver se vai dar bom Né, vamos ver se vai dar bom Bom, vamos botando aqui Dano aqui Muito dano Muito dano Muito dano Boa Conseguimos dar muito bom aqui Os danos Muito bom os danos Conseguimos salvar aqui E agora a gente vai ficar aqui Só na espreita Antes de passar meu amigo É um abraço É um abraço pra ele É um abraço pra ele Já foi Opa, opa Já era, já era Não, não vai bater não Opa, sai daqui, sai daqui Era vídeo de alguém Vídeo de alguém Vamos lá Opa, já foi Beleza Vamos mais um, vamos mais um Mais um Opa, segura aqui Segura a bronca aí Vamos pegar essa geminha aqui De leve E vamos agora fazer o esquema O seguinte Nossa, ganhamos Mano do céu Essa aqui foi na doideira Essa aqui foi na doideira Vou pegar mais uma gema Aqui, olha como tá Bacana esse personagem Meu amigo Muito dano Muito dano Não tem como É muito dano Na cabeça dos caras É muito dano É muito dano Na cabeça dos caras Opa, opa, opa Vou explodir ali não Explodir não Explodir não Explodir agora Tá bom, vamos agora Vamos aproveitar o nosso Ai, nossa Ele foi muito ligeiro Pega ele, mano Pega ele Meu Deus do céu, mano Caraca Ele foi muito ligeiro ali Aquele bull Ficou só na espreita Só esperando Só ver qual que era ali E aí na hora que vacilou ali Ele já passou Meu amigo Vamos lá Vamos fazer nosso esquema de novo E vamos ver ali Vou esperar aqui Só na espreita Aqui Já foi, já foi Já foi Aquela já foi Aquela já foi O bull deve estar aqui na direita O bull deve estar aqui na direita, mano Vamos pegar nossas gemas Porque a gente precisa fechar isso daqui Olha lá, olha lá É o Derry Derry já apareceu ali Já foi então, então Já foi então, então, então E aí a gente consegue finalizar Ó O bull tá por ali, hein O bull tá só esperando O bull tá só esperando Já conseguimos ali Agora o bull vai vir pra cima Agora o bull vai vir pra cima Agora ele vai vir pra cima Ai, nossa, nossa Vai, vai, vai Nossa, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, não, não Nossa, mano do céu Frank Boa franqueira Boa franqueira Vamos lá, vamos lá Vamos salvar nossos brothers Vou ativar aqui minha visibilidade E agora a gente vai dando dano aqui Pra poder finalizar tudo ali, meus amigos Agora não vai ter jeito não Agora já era Já era Já era pra vocês Vamos ativar de novo aqui Vamos ativar de novo aqui E agora Ah Era hora que eu ia matar o mano lá embaixo também Não deu Conseguimos Ainda fui o crack da partida Olha que top jogar com esse Brawler Nesse modo também Cara, é muito bacana Esse Brawler tá muito forte Muito forte mesmo E com certeza tá bom demais, mano Vamos sair aqui Vamos jogar um outro modo Vamos ver se vai dar bom também É... Tem aqui o modo combate O modo roubo Tem aqui o modo roubo Vamos jogar o modo roubo Eu não joguei ainda com ele Eu acho o modo roubo Vamos abrir antes essa caixa aqui também Vem o 57 de ouro Imagina, vem o Star Power ali dele Meu Deus Isso aí é uma loucura Bom Mas vamos lá então Vamos tentar jogar aqui Eu vou jogar pela primeira vez, acho Nesse modo Com o Leon Não sei se é bom realmente Mas Acredito que sim Porque ele vai dar invisibilidade Consegue pegar alguns brothers Na surdina Alguns Brawlers Brothers não Alguns Brawlers na surdina E com isso ali Consegue surpreender a galera Bom, vamos lá Matamos o primeiro aqui Ai, deu ruim ali Deu ruim ali O Bu passou O Bu passou, o Bu passou Os moleque é doido Os moleque é doido Os moleque é doido Vamos lá Vamos dando dano ali Vamos dando dano ali Tem que dar dano Tem que dar dano Tem que dar dano Meu Deus Tá dando muito dano Meu Deus Tá, a gente vai ter que ficar ligado Vai ter que ficar ligado Porque meu amigo Agora ele matou Agora ele matou Vamos dar dano ali Vamos dar dano ali Boa Ai, não matei Não matei, pensei que ia matar, hein Ah, agora morre, morre, boa, não deixou ele bater pelo menos O nosso brother tá lá em cima tentando bater Na Na caixa do adversário, a gente vai ficar ligeiro Aqui, ó, porque a gente pega esse aqui, ó Pega esse aqui já na moita, não tem jeito Não tem, opa, opa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, não, 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 pega, pega Não pode não, não pode não Sai daqui, meu irmão, sai daqui, meu irmão O complicado é aquele bull, ó Esse bull, esse bull, tem que chegar aqui Tem que chegar aqui, senão vai perder, mano Tem que chegar aqui, senão vai perder, meu Deus Porra, mano, você é louco Cadê o, cadê o, meu amigo De... Ah, não, não é possível, não é possível Difícil, viu, difícil Vamos então mais uma do Pic Gema Porque aqui, aqui o negócio é louco Aqui o negócio é louco porque dá pra poder ajudar Bastante, mano, o problema foi que aquele Meu, meu brother é mascarado, não foi comigo Pra defender, ele foi botar aqui Ao invés de defender, a ideia era tentar Fazer um contra-ataque, não sai Que nem um retardado atacando que nem louco Bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ali Pegamos as duas gemas Pegamos as duas gemas Bom, 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 matei ali, tá ótimo Já matei ali, beleza Nossa, matamos Matamos, matamos, opa Segurar um pouco aqui porque o negócio tá feio Sai correndo daqui Opa, beleza, não peguei o... Ai, 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 não, 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 será que... Boa, beleza Tá, vamos tentar pegar ali em cima Porque, mano, não pode não Ai, nossa, 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 nossa Se eu limpar, meu amigo Vamos, vamos, vamos Nossa, mano, quase limpei Peguei a gema ali, peguei a gema ali Ai Vem pra cá, bom, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá que você vai morrer Vem pra cá que você vai morrer, meu amigo Ah, aqui não, irmão Aqui não Olha, olha o que eu vou fazer agora Olha o que eu vou fazer agora, ó Ó, 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 ó Olha a limpa Olha a limpa, meu amigo Se eu não tomar dano de revezguei ali Eu fico vivo e fico com 10 gemitas Meu amigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, 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 nossa Já era, já era 68, mano 68, neném Ah, moleque Pique e gema não vai dar, não Pique e gema não dá pra vocês, não, mano Sabe por quê, mano? Porque aqui é nóis, mano Aqui é leão, irmão Leão tá zica demais, mano Crack de novo Muito bom Conseguimos aí Fazer um belo resultado Vocês viram Duas vitórias Eles estão até pedindo pra jogar de novo Mas não vai dar Não vai dar porque eu tô gravando vídeo, mano Então, é o seguinte Se vocês gostaram do leão também Comenta aqui embaixo Comenta aí o que vocês acharam Do leão Do leão Do leão Do leão Do leão Nesse modo Pique e gema Tá animal E claro, também no modo combate Tá muito forte Então, é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já deixa aquele like, mano Se inscreve no canal Deixa aí ativado o seu sininho Pra não perder mais nada Tamo junto Até o próximo vídeo De Brawl Stars pra vocês É nóis Um abraço Fui! Tchau!